A Música O rei dos pobrecitos, oferecer as ofertas dos humildes pastoritos, a campanha de Nazaré. É esta sedutora, temos graças ao pedido e ao viz de Nossa Senhora. A Música Os assassinos e os ladrões nunca devem devolver a liberdade aos filhos de Abelão. Só ao Messias é permitido guiar-nos na escura noite do seu infortúnio. Esperamos, pois, a sua vinda. A paz de Deus seja convosco. Adiante com Deus. Se és caminhante e buscas albergue, entra e toma a minha manta para a cama. Se tens fome, vens servir-te o pão dos povos e do leite a suas ovelhas. Quem és? Dentro das margens do Tigre, diante das margens do Oriente, que eu abandonar-me o pulo da cidade, se lanciando-te para que se guieis. Tu vais acaso livrar-nos da operação dos humanos? Não. Vai-lhe anunciar o Messias permitido. Não. Vai-lhe anunciar o Messias permitido. O menino é envolvido em pão e reclamar-me o pulo da cidade, se lanciando-te para que se guieis. Antes de nos abandonar-se, diz-nos ao menos quem és. Senhor Gabriel, o anjo e o Messias de Deus sobre a terra. Deixem-te dúvida que é que torne-se todos bons tempos, pois os anjos descem dos céus para visitar os homens da terra. Pastores, vamos a Belém, informar-nos quando o anjo nos anunciou e veremos o que há lá sucedido. Amém. 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 Obrigado. Obrigado. Venha aqui comer um bocadinho de carninha. Bom dia. Olá, outra vez. A gente vai se encontrando. Bom dia. Olá, professor. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia 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 Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, bom dia 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 Tudo está alarmado com a chegada inesperada de três estrangeiros que dizem vir em busca do rei de Judá que acaba de nascer. Pai, que rei será esse que pretende usurpar-nos a croque? Nada temos, Arclau. Os sonhos dos judeus só devem inspirar completo desprezo aos herdeiros de Irón. Pai, corra dizer ao meu escravo cingo que quer partir imediatamente e tu acompanhar-me ás a Jericópolis. Esses chaves que alarmaram as nossas cidades deverão voltar a dar-lhe notícias desse rei que procuram com tanta fé. E nessa altura apoderaste-lhe, ai deles, e escoltaste-lhe uma legião de escravos fieis com desilogários para Jericópolis. Onde estão os médicos? Aguardam-te na praça para te acompanhar em a Jericó. E o que dizem? Hoje, como sempre, aconselham também os técnicos da Carolina. Os médicos aconselham sempre a garantir. Quando vêem o enfermo perdido, entregam-nos braços da natureza. Hoje, então, partamos. Obrigado. 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 A Moura do mundo, o presente o reivindicado. É o sol de entrar, para fechar o menino, que entra em festa é salvada. Entra, entra, castorinho, que as portas já estão a ver, para fechar o menino, que a guia do seu acerto é salvada. Entra, entra, castorinho, que as portas já estão a ver, para fechar o menino, que as portas já estão a ver, para fechar o menino, que a guia do seu acerto é salvada. Senhora, por que tu deves ser uma rainha, quando o Anjo do Salmo nos envia, para que adoramos teu filho? Aceite estes pobres dons, que vão depositar a teus pés estes ímpios pastores. Ó Mãe do meu Deus, branca como as eternas neves de Arará, é a cor deste corredorinho que trava o meu senhor teu filho. Macio como os cabelos de Amesalão, é a lã que embole as suas delicadas carnes. Puro como o sorriso dos teus relógios, doce como o olhar dos teus olhos, é o coração. Aceita-o, pois, senhora. Puro como príncipe. Mirra como um homem. E ser-vos como um leu. Aceito, meus amigos, em nome do meu grande filho e com ánimas de gratidão, os presentes que me trazéis. Deus, que vos olha e lê nos vossos corações, a fé que vos deu, nos premiará por os seus. Vira uma luz no meio de nós, no divinal do Santo Natal. A terra em terra e a canta de lixo, faz entre os homens nasceu Jesus. A terra em terra e a canta de lixo, faz entre os homens nasceu Jesus. A terra em terra e a canta de lixo, faz entre os homens nasceu Jesus. A terra em terra e a canta de lixo, faz entre os homens nasceu Jesus. A terra em terra e a canta de lixo, faz entre os homens nasceu Jesus. A terra em terra e a canta de lixo, faz entre os homens nasceu Jesus. A terra em terra e a canta de lixo, faz entre os homens nasceu Jesus. A terra em terra e a canta de lixo, faz entre os homens nasceu Jesus. A terra em terra e a canta de lixo, faz entre os homens nasceu Jesus.